Hoje é o aniversário de 167 anos de Ribeirão Preto e para encerrar as comemorações, começa daqui a pouco, às 8 horas da noite, o show de graça com a cantora Fafá de Belém e um dos maiores instrumentistas brasileiros, Diego Figueiredo, que é de Franca. Durante a tarde, a festa teve visita a um dos principais museus da cidade, o Marpe, e também bolo de aniversário. Samba no Coreto da Praça, 7 de setembro. Foi assim a tarde de comemoração do aniversário de 167 anos de Ribeirão Preto. O tradicional parabéns com a distribuição de bolo também fizeram parte da festa. Ô, Esterdo, o que é esse bolo? Eu acho que é de leite ninho com creme. Tá gostoso? Tá. Tô adorando a cidade. Tô adorando? Tô adorando. Muito trabalho, pessoal bem receptivo. A cidade que acolhe a todos trouxe gente da região para passar o feriado aqui. A Dione veio de Morro Agudo. Desejo tudo de bom para o Ribeirão, que ela fique cada vez mais linda. Meus parabéns para todo mundo também, para vocês, viu? Fico muito feliz de estar nesse dia aqui, viu? Também na praça, 21 artesãos puderam expor os trabalhos para venda. Seu Endo, que faz artesanato com vidro, usou a sabedoria oriental para parabenizar a cidade. Esse daqui é o caminho, isso é, é um objetivo que a gente traça para atingir. O objetivo é o caminho que a pessoa tem que percorrer. Para percorrer é trabalho, trabalho é energia. Então, precisa de bastante energia, bastante trabalho para atingir esse objetivo. Mas, sempre um pouco de sorte ajuda. E quando atingir o objetivo é uma vitória. E é isso daí, pessoal. Para uma cidade que está completando 167 anos, é uma vitória. Opa, sem dúvida. A programação de aniversários se estendeu por outros lugares. No MAP, o Museu de Arte de Ribeirão Preto, a história da cidade foi contada com imagens de prédios históricos. Letícia descobriu na exposição que, em frente ao museu, existia um teatro, o Carlos Gomes, demolido na década de 1940. Eu gostei bastante. Foi cheio de história. É o que chama mais atenção. Ainda mais no Ribeirão, né? No piso superior, outra exposição com trabalhos de 35 artistas de várias regiões do país, comemora os 30 anos do MARPE. Malene aproveitou o dia de folga para fazer um tour pela cidade. No primeiro lugar, eu fui ali na onde está restaurando. O segundo é aqui. E o terceiro, eu vou lá na 7 de setembro. Além do MARPE, a cidade tem hoje outros dois museus em funcionamento, com programação de aniversário durante todo o mês. Os museus histórico e do café estão em fase de pré-restauro. Segundo o secretário da Cultura, os recursos estão disponíveis. Nós temos os recursos do CAF, em torno de 16 milhões para o restauro dos dois prédios e do entorno e também a construção de uma reserva técnica. De manhã, foi entregue e restaurada a Maria Fumaça, que antes ficava na Praça Francisco Schmidt. A locomotiva fabricada na Alemanha, em 1912, era utilizada para escoar a produção de café até o Porto de Santos, no início do século passado. Agora está protegida num abrigo no Parque Maurílio Biagi. A estrutura remete a uma mini estação ferroviária. A restauração e a construção do abrigo custaram mais de 1 milhão e 200 mil reais. O aniversário da cidade também foi lembrado por personalidades marcantes. Gente conhecida, que nasceu aqui, como a bailarina Marisol Galo. Eu sinto um aconchego, eu sinto que é minha casa. Eu viajo bastante, né? Exerço as minhas profissões e eu sempre quero voltar para cá. Gente que chegou para trabalhar e não foi embora. Como o geógrafo Melen Adas. Eu cheguei em fevereiro de 1970 para dar aulas na faculdade Mauá, recém-inaugurada. Aqui criamos nossos quatro filhos, eu e minha esposa. Aqui fizemos grandes amizades, amizades sinceras. A cidade, um polo de saúde, referência nacional, também foi a escolha da alucinéia para o tratamento do filho. Meu filho veio para fazer uma cirurgia aqui no HC. Então quando eu vim aqui para cá, eu fiquei encantada. Os vídeos fazem parte de uma iniciativa da prefeitura que pediu para as pessoas contarem sua história de amor com Ribeirão. De volta à Praça, 7 de setembro, o prefeito Duarte Nogueira também falou do orgulho que sente em ser Ribeirão Pretano. É uma coisa maravilhosa ter tido a chance de nascer nessa cidade linda, acolhedora. Carinhosa, muitas oportunidades. E é onde não só Deus nos permitiu aqui nascer, mas também aqui constituir a nossa família, buscar a nossa felicidade. Eu, nesse momento, como prefeito do Ribeirão Preto, o significado emocional para mim é muito maior. Porque eu sempre sonhei em ser prefeito da cidade e agora estou tendo a minha chance de devolver para Ribeirão Preto pelo menos um pouquinho do que ela me entregou ao longo de toda a minha vida.